O que é a saúde pública? Queridos amigos e irmãos, estamos sempre refletindo sobre a saúde pública, que é o tema da campanha da fraternidade deste ano. A discussão sobre a saúde foi objeto de diversas campanhas da fraternidade. Eu aqui quero lembrar a campanha da fraternidade de 1984, com o tema Fraternidade e Vida e o lema Para que Todos Tenham Vida. Citando aquela passagem bíblica, Pois eu estava com fome e me destes de comer doente e cuidastes de mim. Esta campanha buscou ser um sinal de esperança para as comunidades cristais e para todo o povo brasileiro, a fim de que, em um panorama de sombras e de atentados à vida, sentissem a luz de Cristo, que vence o egoísmo, o pecado e a morte, reforçando os princípios norteadores da valorização da vida, do início até o seu fim. Tais iniciativas constituem em marcos importantes da ação da Igreja, tanto no campo da saúde, como no da saúde pública em nosso país. Por ser amplo o leque destas atividades com satisfação, identificam-se ações pastorais próprias do munus eclesial que resultam em contribuição da Igreja para o cumprimento das metas do milênio com as quais o governo brasileiro comprometeu-se perante a comunidade internacional, mobilizando diretamente vários de seus setores. No início da década de 1990, a ONU estabeleceu metas de melhorias sociais a serem implementadas pelos países com déficits nestes indicadores. As metas do milênio tornaram-se referências para as ações sociais do governo e de entidades civis e religiosas, em prol da melhoria das condições de vida das populações. A saúde não só está contemplada entre as metas, como também ocupa o centro de suas atenções, com objetivos estipulados para serem alcançados até o ano de 2015. Desde então, são enviados esforços para a consecução dos objetivos, resultando em ações concretas de governo, igrejas e sociedade. Vejam quais são as metas do milênio. Antes de tudo, reduzir pela metade o número de pessoas que vivem na miséria e passam fome. Depois, a educação básica de qualidade para todos. Sem esta, não tem grandes mudanças. Terceiro, a igualdade entre os sexos e mais a autonomia para as mulheres. Em seguida, vem a redução da mortalidade infantil. E aqui devemos lembrar quanto bem fez a pastoral da criança antes ainda das ações do próprio governo, reduzindo drasticamente a morte das crianças. A melhoria da saúde materna. O combate a epidemias e doenças. A garantia da sustentabilidade ambiental. E, sobretudo, estabelecer parcerias mundiais para o desenvolvimento. A saúde pública pode ser compreendida como um conjunto de discursos, práticas e saberes que objetivam o melhor estado de saúde possível das populações. Ou seja, ela se refere à saúde da coletividade. Os conceitos atualmente aplicados são diferenciados, sendo que o escopo e o campo de práticas da saúde pública dependem de diversos fatores, tais como a concepção do papel do Estado nos campos econômicos e sociais, a concepção das responsabilidades individuais e coletivas sobre a saúde e sobre os fatores intervenientes no processo saúde-enfermidade. Devemos, portanto, enfatizar que o processo saúde-enfermidade de uma coletividade é resultante de diversos fatores sociais, políticos, econômicos, ambientais, biológicos. Destaca-se entre os determinantes sociais a urbanização, a industrialização crescente, bem como as condições de moradia, de saneamento básico, de nutrição e de alimentação, de escolarização, de recreação e lazer, de acesso aos serviços de saúde e de trabalho, de emprego e de renda. Um dos conceitos mais citados na literatura científica no âmbito da saúde é aquele emitido em 1920, que diz saúde pública é a ciência e a arte de evitar a doença, prolongar a vida e promover a saúde física e mental e a eficiência através de esforços organizados da comunidade, visando o saneamento do meio, o controle das infecções comunitárias, a educação do indivíduo nos princípios da higiene pessoal, a organização de serviços médicos e de enfermagem para o diagnóstico precoce e o tratamento da doença e o desenvolvimento dos mecanismos sociais que assegurarão a cada pessoa na comunidade o padrão de vida adequado para a manutenção da saúde, organizando estes benefícios de tal modo que cada indivíduo esteja em condição de gozar de seu direito natural à saúde e à longevidade. Ressaltamos do extenso conteúdo ser a saúde pública o esforço organizado da sociedade para ampliar as possibilidades de os indivíduos poderem gozar as melhores condições possíveis de saúde. Em 2002, a Organização Pan-Americana de Saúde afirmou que a saúde pública é o esforço organizado da sociedade, principalmente através de suas instituições de caráter público, para melhorar, promover, proteger e restaurar a saúde das populações por meio de atuações de alcance coletivo. Este conceito revela a amplitude da ação da saúde pública, envolvendo a promoção da saúde, a prevenção específica das enfermidades, assim como medidas e serviços que atuem no sentido de restaurar, cuidar, tratar e reabilitar as pessoas em virtude das doenças e dos agravos à sua saúde. Garantir para a população os direitos e os recursos previstos na Constituição Federal sobre a Seguridade Social é um dos principais desafios sociais na atualidade. Na contramão do que prevê a Constituição são as famílias que mais gastam com a saúde. Os dados do IBGE de 1974 mostram que o gasto com a saúde representou 8,4% do produto interno bruto do país em 2007. Do total registrado, 58,4%, isto é, 28,9 bilhões de reais, foram gastos pelas famílias, enquanto 41,6%, isto é, 93,4 bilhões de reais, foram gastos pelo setor público. As instituições sem fim lucrativo gastaram 2,3 bilhões de reais. Nos países ricos, 70% dos gastos com a saúde são cobertos pelo governo e somente 30% pelas famílias. Agora, para especialistas na área da saúde pública, o gasto total com a saúde em 2009 foi de 270 bilhões, sendo 127 bilhões de recursos públicos e 143 de recursos privados. Quer dizer que o Estado não está fazendo o seu papel, está fazendo só em parte. O orçamento da União para a Saúde em 2011 foi de 68,8 bilhões. E deste total, somente 12 bilhões investidos na atenção básica à saúde por meio de programas do Ministério da Saúde, por exemplo, no Estratégia Saúde da Família, através de transferências de fundos do piso da atenção básica. Em 2010, foram gastos 9,9 bilhões. Nesta conta, não estão computados os recursos próprios investidos pelos estados e municípios. O Brasil conta com mais de 192 milhões de habitantes e 5.565 municípios. Entretanto, vários municípios, principalmente das regiões norte, nordeste e centro-oeste, não dispõem de profissionais de saúde para os cuidados básicos, sendo que, em centenas deles, não há um profissional médico para atendimento diário à população. Existem no Brasil 52 mil unidades assistenciais públicas, sendo 59% administradas pelos municípios. Isso segundo os dados do IBGE. A pesquisa referente a isso revela que dos quase 432 mil leitos de hospital no país, 152 mil pertenciam a hospitais públicos e os outros 279 mil a hospitais particulares e filantrópicos. Qual é o sentido destes números? É para nós tomar consciência de quanto caminho ainda deve ser feito para que o Estado cumpra o seu papel de garantir o direito à saúde. É verdade que depois a família, as organizações têm a sua parte. Naquele princípio da subsidiariedade que falávamos, a gente entende que ainda há muito a caminhar, muito a fazer para que as coisas possam melhorar. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.